Música Cebolinha em? As 12 badaladas dos sinos de Natal Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades E agora, vamos pro vídeo! Os sinos vão tocando e Papai Noel vem chegando Ah, o Natal! Época de paz e amor entre os homens de boa vontade É a hora em que as esperanças se renovam E todos são envolvidos pelo mágico espírito de Natal Uou! Puxa, você está mesmo animado para esta noite, hein? É claro que estou, mamãe Hoje é Natal, a noite mais bonita do ano Quando as famílias se leunem para agradecer e colocar votos de felicidade É uma festa! Por falar nisso, o seu pai já está atrasado com os presentes Deve ser ele Anjinho está contente, ganhou uma alpinha nova Pra no céu tocar O lindo aviãozinho ganhou cebolinha Ganhou uns bons cascudos, isso sim! Mônica? O que está fazendo aqui? Você que devia me explicar Onde está o meu coelhinho? Você pegou ele? É claro que não, sua boba Muito me admira você pensar isso de mim Estamos no Natal, não sabia? Bom, e daí? O que tem isso a ver? É que no Natal as pessoas não brigam Elas estão possuídas pelo espírito natalino Ai meu Deus! Eu vi isso uma vez num filme A gente tem que chamar um exorcista Não é nada disso, Mônica Não seja boba O espírito natalino é esse sentimento mágico Que nos atinge direto no coração Puxa, que bonito É mesmo, não é? Uma vez eu tomei uma injeção na poupança E doeu pra caramba Oh! Mas acho que se for no coração, tudo bem Olha, acho que é o meu pai que está chegando Feliz Natal pra todos Só se for pra você Eca, que fedor Só podia ser você mesmo, Cascão Eu estou assim por culpa daquele seu cachorro maluco Ora, mas que absurdo O que o Mônica tem a ver com isso? Ele me perseguiu por todo o bairro até aqui Tive que ficar me escondendo dentro das latas de lixo pra tentar despistá-lo O Mônica, eu nunca faria uma coisa dessas Pois ele fez Foi só me ver dando nós na orelha do seu coelhinho Que ele ficou louco Quê? Ops! Pisei na bola de novo Calminha aí, Mônica Ai, meu Deus Quem sei lá desta vez Tomala que seja alguém pra acalmar os ânimos por aqui Boa! Ai, dai-me forças O que foi desta vez? A minha mãe não me deixou comer a ceia que ela preparou Mas, Magali A ceia só pode ser se ouvida à meia-noite Legal! E a sua? Eu posso comer? É claro que não Não ouviu nada do que eu disse? Boa! Ninguém gosta de mim Devolve agora o meu coelhinho Pra você me bater Nunca Boa! Boa! Chega! Palem com isso todos vocês Vocês só sabem reclamar, brigar e xolamingar Será que não podem dar uma folga só hoje? É Natal, Calamba! E vocês sabem o que acontece na noite de Natal? É nesse momento que todos dão as mãos pra pedir um mundo melhor É quando são renovadas as promessas de harmonia entre os povos E à meia-noite Quando os sinos de Natal dela em suas doze badaladas O espírito natalino entra em cada colação Polificando e transformando o sentimento de todas as pessoas E enquanto isso A dentuça fica brigando por causa de um bicho de pano O fedor lento do cascão fica se atlacando com cães na lua E a morta de fome da Magali só quer saber de comer Espera aí Quem é a dentuça? Adivinha Se quiser eu te dou um espelho do Natal Que negócio é esse de me chamar de fedorento? Ei, ei! Eu também fiquei ofendida Tome isso, seu troca-letras Olá, sua golducha Eu não sou morta de fome Mas não fui eu que disse? Nossa, que barulho lindo São os sinos de Natal São os sinos de Natal Já é Natal? Que mágico Puxa, de repente eu perdi a vontade de brigar Eu falei É o espírito de Natal no seu colação Feliz Natal, Magali Feliz Natal pra todos Dá cá um abraço Não, dá cá um você Vamos todos cantar Ei, que tal se fossemos ser agora? Feliz Natal pra todos! Feliz Natal! Viva os sinos de Natal! De que sinos eles estão falando? Ainda nem é meia noite Por falar nisso O que aconteceu com o Cebola que ainda não chegou? Ei, escutem! Mais sinos! Viva! Será que alguém pode me explicar por que não atendem a porta? Fim E se você gostou dessa historinha, deixe seu like Muito obrigada por assistir Até a próxima! E se você gostou da 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 próxima! E aí